Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, nossa aula sócio-emocional. E a nossa aula de hoje, gente, o nome dela é Sem Atitude Gentil, tá? Então vamos falar muito sobre gentileza, tá bom? Mais uma vez, antes de iniciar a aula, eu gostaria que vocês tivessem muita atenção no passo a passo da aula. Para o final da aula, vocês saberem o que realmente vocês vão fazer, meu povo. Porque, às vezes, o aluno fica assistindo por metade e aí, quando vai ter que terminar a atividade, vai fazer algo que a gente não é o que pediu. E aí, isso acaba trazendo algumas irritações, porque alguns alunos acham ruim a gente pedir para refazer. Mas o errado aí não é a gente pedir para refazer. O errado é o aluno não assistir o passo a passo do que a gente vai culminar com o que nós vamos pedir que você faça, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre gentileza, tá certo? E aí, o que sabemos sobre gentileza? O que você sabe sobre gentileza, né? Às vezes, há uma confusão de que gentileza e educação têm a mesma questão sinônica, né? E, na realidade, são muito parecidos, mas não são termos sinônimos, né? Tá certo? A educação é muito mais abrangente do que a própria questão de ser gentil, tá certo? Então, gentileza nada mais é do que uma amabilidade, né? É uma situação de carinho, de amor, de afeto também. Uma atitude delicada, uma delicadeza praticada por algumas pessoas. Por que por algumas pessoas? Porque muitas pessoas não são muito de praticar gentilezas, né? Então, é preciso e é necessário que a gente entenda realmente o que é ser gentil, né? A gentileza é uma forma de atenção, de cuidados, que torna os relacionamentos mais humanos com menos rispidez. Com menos situações de... a gente pode colocar até mesmo de isolamento, até mesmo de não valor, né? Quem pratica a gentileza não tem má vontade. Não é indiferente e sim cuidadosa ou cuidadoso, distinta ou distinta, delicada ou delicada, né? A gentileza, ela vai permear por vários contextos, né? Que ao final da aula aqui, nós vamos ver que ela acontece não só em um determinado local, mas ela acontece em todos os locais por onde nós circulamos. É possível que em qualquer local que nós possamos circular, nós possamos praticar atitudes gentis. E a atitude gentil, ela torna você também mais feliz e ela torna quem recebe mais importante, né? Torna a pessoa também mais feliz, porque ela está sentindo a importância que ela tem em relação aos outros, tá? A gentileza também, a gente não pode confundir que ela aconteça somente com os mais velhos, né? Eu posso ser gentil com meu irmãozinho de dois, de três anos. Eu posso ser gentil com o meu colega da minha idade de dez anos, de nove anos, de onze anos. Então, a gentileza, ela não se restringe a poder ser feita somente com um grupo de pessoas, tá? Gentileza gera gentileza, né? Então, quando você é gentil, você gera também que o outro possa ou passe a ser gentil também com você, tá? Então, quanto mais gentileza você pratica, provavelmente mais gentileza você irá receber dos outros também, certo? O poder da gentileza, né? O poder da gentileza, ele vai fazer com que você se sinta mais feliz por receber e por praticar. Que você se sinta mais acolhido por fazer ou por praticar, né? Então, eu trago novamente a imagem aqui, né? Pra que gentileza maior do que um cavaleiro, né? Oferecer uma rosa a uma dama, né? Um ato de carinho, de afeto, de amizade, né? Não é só um ato de relacionamento em si mais próximo, né? Mas um ato também de amizade. Então, uma flor é só um dos exemplos de uma ação, de uma atitude gentil, né? Que são infinitas e são variadas, né? Mas é aqui só pra gente exemplificar o quanto que um cavaleiro pode ser gentil com uma dama, né? Ao oferecer uma flor, tá certo? Olha que frase linda, ó. Uma faísca de gentileza pode gerar uma fogueira de coisas boas. Então, porque o ato gentil, ele é bem simples, ele é bem singelo. Mas, ao passo daquele ato, isso pode gerar muitas coisas boas num relacionamento, né? Quantas amizades já foram construídas a partir de um ato gentil? Quanto grandes amigos já se formaram a partir de uma simples gentileza, né? Então, um ato de gentileza pode mudar completamente o dia de alguém, tá? Então, já conheço relatos, depoimentos de pessoas que estavam propício a fazer coisas horríveis com elas mesmas ou com os outros. Mas, no percurso, na rua, ao sair de casa, ou até mesmo dentro de casa, a partir de um ato gentil, todo esse pensamento mudou. Todo esse planejamento de fazer algo ruim consigo mesmo ou com alguém mudou completamente. Então, vejam que a ideia da faísca da gentileza de um ato gentil pode mudar significamente a vida de alguém. Você já imaginou isso? A capacidade que você tem de fazer uma atitude simples de gentileza, você mudar completamente o futuro da vida de alguém. Fazer uma grande tempestade positiva na vida de alguém. Então, vejam o quanto que gentil, o quanto que uma simples gentileza pode realizar tudo isso. Que gentileza, né? Uma caneta ao cair no chão do seu colega na escola, você se colocar gentilmente para pegar e devolvê-lo, né? Você abrir mão, às vezes, né? Que você está ali para ir no banheiro, mas está vendo que o outro está mais apertado do que você. Você segue a sua vez, né? Você cuidar da escola, né? Na questão higiênica, você está sendo gentil com todos, né? Porque todos vão ter um local mais higiênico, né? Você sentar na mesa para tomar o seu café da manhã e gentilmente você oferecer a manteiga, oferecer o açúcar a seu pai, a sua mãe. Isso também é um ato de gentileza. Isso faz com que as pessoas se sintam mais felizes, né? Tá? Você também pode estar recebendo esses atos, né? Então, no caminho da escola, você ceder o seu lugar no ônibus para uma pessoa, né? Para outra pessoa que está precisando ali, né? Um coleguinha que está cometido algum problema, né? Um pé machucado, algo assim. Ou uma pessoa mais idosa que já está no ônibus, né? Um funcionário. Você, ao atravessar a rua, ajudar alguém a fazer isso, né? Então, são vários e vários aqui. Se eu fosse falar nessas aulas, iria ser só de exemplificar o que são ações, atitudes gentis, certo? Vamos ver um pouquinho aqui como é que a gentileza apareceu nesse vídeo. O que é que a gente vai fazer? Amém. 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 Então vamos imaginar aqui esse vídeo aqui né. Você percebeu o quanto que esse nosso amiguinho aqui do vídeo nosso personagem principal. Ele se mostrava uma cara amargurada né. Um aspecto infeliz. E aí uma oportunidade que ele pôde conhecer de um ato gentil. Isso mudou significamente a vida dele. Ele começou a se sentir importante também para as pessoas. E conseguiu se tornar mais feliz. Porque ele conseguia fazer algo que trazia também felicidade para o outro. Então a gentileza ela vai muito nesse encontro né. O quanto que a partir de um ato gentil. Eu posso me tornar cada vez mais feliz a partir da felicidade que eu vejo no outro. Isso é um aspecto muito importante também né. O ato gentil. As atitudes gentis transformaram a vida do nosso personagem aqui do vídeo. Não é isso. Então gente. Onde podemos ser gentis. Vamos imaginar. Em casa eu posso ser gentil. Eu posso ser gentil na hora do jantar. Na hora do almoço. Na hora da merenda. Eu posso ser gentil na organização do meu quarto. Eu posso ser gentil. É. Numa palavra mais mais suave. Numa palavra mais educada digamos assim. Que eu posso dizer em casa com as pessoas que estão lá né. Na escola eu posso ser gentil. Como que eu posso mudar o contexto da minha escola. Como que eu posso mudar o contexto dos meus colegas em sala de aula a partir da gentileza. Né. O quanto que isso pode gerar mais felicidade. Na rua. Como que eu posso também ser gentil na rua. Que ações ou que atitudes posso fazer que eu vou me tornar uma pessoa mais gentil. Para trazer a felicidade também para os outros. Né. Em locais públicos. Né. Saber que não é porque é público que pode se fazer tudo. Ou que se pode querer tudo. Mas o quanto que também eu posso fazer por tudo para ter algo melhor. Tá. Em locais privados também. Né. Na casa do meu amigo é um local privado. Né. Na casa de um tio meu é um local privado. Então. Situações como essa também. Eu posso estar imaginando. Ter atitudes gentis para. Fazer com que a gentileza gere gentileza também para mim. Para que a felicidade do outro possa ser uma felicidade para mim também. Tá. Vamos aqui. Uma situaçãozinha de escola aqui. Bom dia queridos amigos do YouTube. Em primeiro lugar. Quero desejar para vocês um ótimo dia e... Já começou sozinha? Nossa. Não sejam que nem essa pessoa. Que pessoa? Você. Que chega atrasado e nem dá bom dia. Ai. Que frescura. Não vai dizer? Bom dia. Mais animação, poxa. Coloca um sorriso aí. É de graça. Bom dia. Ei. Valentina. Eu saí atrasado e não consegui comer. Você tem alguma coisa aí? Tipo um sanduíche de dois andares bem bonito? As lombrigas estão reclamando. Nossa. Faz tempo que a gente não come, né? Sim. Olha. No mínimo dez minutos. Vamos morrer de fome. Você tá falando desse sanduíche? E aí. Não vai falar nada? Acabou o presunto da tua casa? Ei. Não tem uma maionese aí? A resposta certa é obrigado. Ah. Acho que eu não tô agradando muito hoje, né? Obrigado. E a propósito? Tá muito bom. Agora sim, amigão. Dar bom dia. Agradecer. Sorrir. Pedir por favor é importante. Sabe por quê? Por que aí o sanduíche vem com presunto? Não, porque se você fizer uma gentileza, a pessoa também vai tratar você de forma gentil Gentileza gera gentileza, já dizia o profeta E isso pode te dar mais sanduíche e mais presunto, não falei? É, até que você tá certo E você aí, gostou desse vídeo? Se sim, por favor, dá um like gentil pra gente Assim nós ficamos muito felizes e produzimos mais vídeos Muito obrigada Quero mais Vídeos? Não, sanduíche E o que mais? Ah, e se tiver suco? Ah, entendi, por favor, um sanduíche e um suco Agora sim Então gente, aqui pra exemplificar o melhor uma situação em sala de aula O uso das palavras gentis, isso também é importante Não é só a ação, mas aquilo também que nós falamos A maneira também como nos expressamos Isso também gera gentileza Acredito que vocês viram no nosso rapaz, no nosso garotinho aqui Exemplo de alguns colegas assim, que às vezes a gente vê que eles, né? Parece que chegam mal-humorados, né? Parece que estão assim, numa situação meio complicada de vida, não sei E aí acabam perdendo a noção da gentileza, né? Mas vamos procurar sempre, cada vez mais, sermos gentis com os outros Quanto mais gentis nós tivermos na sociedade, melhor a sociedade vai ser pra todos nós Então nossa atividade de hoje, prestem atenção Que é pra não estar chegando no canal, para as professoras Algo que a gente não pediu Nós hoje não vamos escrever nenhuma história de um personagem, tá? A gente vai fazer o que? Nós vamos construir o mural das 100 atitudes gentis O que é um mural? É um grande cartaz, tá? Como nós não estamos na escola, nós vamos criar esse mural virtual Depois nós vamos construir e colocar um pouquinho de cada um Então o que é que precisa que vocês façam, né? Eu até destaquei aqui, ó Você vai escrever bem lindão Que só você sabe fazer Que eu sei que você sabe, né? Então você vai escrever aonde? No seu caderno O que é que você vai escrever no seu caderno? Cinco atitudes gentis Que pode ser na escola Que pode ser na rua Que pode ser na sua casa Que pode ser em um local público Ou em um local privado Você que vai escolher Pode ser uma atitude em cada local desse Então você vai pegar o seu caderninho Vai escrever bem lindão Cinco atitudes gentis Que eu vejo que são importantes Que eu vejo que seria legal Que eu queria escrever essas cinco atitudes São cinco atitudes, não é só uma, tá? Depois você vai bater a foto No seu celular E vai enviar no grupo Não é para a professora Todo mundo enviando no grupo As suas cinco atitudes Depois de escrita No seu caderno, tá certo? No seu grupo de WhatsApp Da sua turma, tá bom? Depois, quando for a tarde Nós vamos pegar todas essas atitudes gentis Que cada um escreveu E nós vamos fazer um tipo de colagem Para fazer um grande cartaz virtual Que vai ser o quadro Das cem atitudes gentis da sua turma Como cada um Cada um de vocês Na turma de vocês tem 20 alunos Se cada um escrever cinco Vai dar muito mais de cem Não é isso? Então, vamos aí fazer a nossa atividade Desde que o mural da escola O mural das cem atitudes Nós vamos construir E depois vamos colocar Uma foto única Aí no grupo de vocês, tá? Se você quiser também Depois de ter batido a foto De ter já escrito no caderno E ter mandado no grupo Você pode também escrever Ou gravar um áudio Sobre a nossa aula de hoje Dizendo como você se sentiu Dizendo como que a aula Pode ter ajudado você A se enxergar mais A saber mais A ter atitudes mais socioemocionais Positivas e equilibradas Tá bom? Então, só repetindo Você vai escrever no seu caderno Super lindo Bonito Tá? Coloque de uma caneta De um pincel Que é pra ficar bem vivo Cinco atitudes gentis São cinco atitudes Tá? Que você vai escolher aí Na sua imaginação Bater a foto E enviar no grupo Tá bom? Então, só pra encerrar Eu deixo esse último vídeo aqui Reflexivo pra vocês Tá bom? Deixa eu só colocar aqui Esse vídeo é só pra você pensar Sobre a atitude gentis também O que você vai fazer? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL